Pra todas as vidas, firmeza! Pra todos os câmeras da peste! Vamos começar mais uma! Atalha da Leste! Eu tava sem sono, e aí eu trouxe de você. O BF é raiz, é nóis que faz acontecer. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer! O BF é raiz, cês tem que desenrolar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? O BF é raiz, cês tem que desenrolar. Vai matar o meu house, que é um cara meio estranho. E mesmo assim, no teu determinado tamanho. Aê parceiro, no argumento, se é zarolho, você consegue olhar pra mim e pra plateia no mesmo tempo. Eu tô com os meus. Se eu sou zarolho, foi uma vantagem que Deus me deu. Enxergo a plateia e enxergo o atalho. E enxergo o corpo do cabaço dentro de um palho. Não, cê olha pra dois lados, não pra três. Cala a boca que cê tá de topo e vai virar freguês. Aê parceiro, leia a bula. Música preferida do Charlie Brown. Eu sei que é zóio de Lula. Sou vida louca. Eu sou zóio de gato e você zóio de gota. Eu vou mandar rima no papel. Esse maluco parece até outro rap de Chanel. Vindo rap de Chanel. Mas eu que trampo, pago minhas contas e meu aluguel. E aê parceiro, eu já sigo no caminho. Já você parece o Martito do Ratinho. Faço a minha rima e não sou vice do Vasco. E magrinho desse jeito, cê parece a costela do meu churrasco. É que cê tá lá no apelo. Aê moleque, meu house em MC é amarelo. Costela do seu churrasco, qualquer fita, meu parceiro. Então quer dizer que cê tá comendo carne com cabelo? Qualquer fita, qualquer parada. Essas suas fitas tá erradas e tá manchadas. Ixi, bagulho de cabelo? Parça, utiliza o cerebelo. Parça, cê tá onde, parceiro? Onde tem churrasco? O cabelo. E aí, caralho? Aê, família, por hoje que começou, barulho para quem que eu sou das imagens. MC é MC é MC. Uou! Exatamente, para quem gostou das rimas. Time em um round. Uou! MC é MC. Uou! MC é MC é MC é MC. MC é MC é um assado, tudo aqui foi! Elda! Vai, DJ, volta com esse beat. Então, levanta a mão, levanta a mão. Tem que cê quer danar nesse dado. Vai, vai, levanta a mão, volta a mais. Toma! Levanta a mão Levanta a mão Respeita esse jeito, caralho Que vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar O que vocês querem ver Sangue Sangue Bagulho é louco, siga a rima Que o bagulho desce Não é churrasqueiro, nem cabeleireiro Não é embeleze Você quer carne, então você vai tomar uma cafeta Você vai morder, vai ficar com a boca com afeta Aê parceiro, cala a boca, você é maldade sem bop Você nem passou gel no seu cabelo Admite, você tomou um choque Aê, você tá de truque Se faz é um N na sua testa, é o doutor do Crash Bandicult Mandaram essa atrás Você tá ligado, parceiro, você não é capaz Você tá ligado que eu tenho improvisação Você é o Crash Bandicult E vai girar na minha mão Não, parceiro Porque o Crash tem o Aco Aco Já você tem só CC no seu sovaco Aprende a fazer improviso, ô seu desgraçado Porque sua zima é manjada e cê é travado Você tá ligado que eu não tenho CC no sovaco E o seu cú tá cheio de buraco Você tá ligado, vai pegar o Shenlong Seu cú é a lua e meu pau é o Armstrong Ê Ms.조 Aê, Milhouse, cê deu o papo tipo tão Por isso que agora cê vai morrer na missão Papo de putão Irmão no SAC-M, ele vai ser dois a zero Vai perder de Tchulala ele Eu vou perder de Tchulala ele Falou de pelo, então é Tchulbaca nele Aí moleque, você tá ligado Se você não entendeu, avisa Parceiro, eu não falei de pelo, meu parceiro Foi você que começou falando do meu cabelo Qualquer pica, cê engano Cê fala de cabelo e de pelo É o maior fã do Tony Ramos Barulho, quem gostou da cima de Milhouse Diferentemente barulho para quem gostou da cima de MK MK na final, certo Barulho pro Milhouse e também minha troca Barulho!